As contas do governo federal, dos estados, dos municípios e das estatais registraram o maior rombo para o mês de setembro em duas décadas, 64 bilhões e 500 milhões de reais. Esse resultado reflete o aumento das despesas para combater a pandemia do coronavírus e também a queda na arrecadação com a redução da atividade econômica e o adiamento do prazo para pagamento de impostos. De janeiro a setembro, o déficit é de quase 636 bilhões de reais. A dívida pública superou o equivalente a 90% de toda a riqueza produzida pela economia brasileira no período de um ano.